Muito bem, a gente já fez um react desse trailer aí, mas é porque ele foi vazado, entendeu? Não foi um react verdadeiro, aquele que a gente senta, vê todos os frames, entendeu? Foi uma coisinha ali, porque a Marvel só quis soltar o trailer dos Thunderbolts na D23. Mas hoje a gente veio aqui porque a Marvel acabou de lançar para o público todo. E iremos aqui fazer esse react logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos, nerds! Bem-vindos ao Cofre Nerd! Eu sou o Giovanni Zola. Mais um react, os nossos queridos reacts aqui que fazem tanto sucesso. E dessa vez do trailer de Thunderbolts asterisco. Não se esqueça desse asterisco, porque segundo Kevin Feige, ele tem um significado. Agora vamos lá, em 3, 2, 1 e... Foi! Eu cliquei em deixar na porta. Helena, lindona! Sua desobediência vai ser denunciada para a central das portas. É o Alexei. Eu sou eu, abre aqui. É parecido com aquele primeiro trailer que a gente viu. O que te trouxe aqui? Cara, eu acho a vibe muito boa, velho. Vazio. Eu amo a deriva. E eu não tenho proposta. O John Walker. Começou! Nossa! E Helena é... Foda! Joe Walker. Treinadora! Treinadora! Fantasma! Esse traje da Fantasma é feio, hein? Muito legal, mano. Ah, não, não. Quem é você? Ah, eu sou o Bob. O Sentinela. Fudeu pros Thunderbolts. Roubos de laboratórios. Todo mundo ali fez alguma merdinha. Tá, e daí? Daí que alguém quer nos matar. Ah, eles são... É queima de arquivo, é queima de arquivo. Não tem como. E quem tá por trás disso? Valentina, com certeza. Olha lá, ela aí, ó. Aqui? De que existem pessoas boas e existem pessoas mais. Sentinela, rapaz. Nossa Senhora! Olha só vocês. Que fofinhos. Valentina. Asterisco! Olha o asterisco. Não se preocupem, é a prova de bala. Mas não era a prova de balas. Era a prova de algumas balas. Aquele é o Bucky? Eita! Isso não é bom. Meu Deus. Beleza. Cara, é o mesmo trailer. Tem um final diferente ali. Antes da gente continuar, né? Eu peço que você se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe o like nesse vídeo pra que mais pessoas possam ver o nosso conteúdo aqui do Cofre Nerd. Eu tô achando muito interessante que é uma vibe muito Capitão América 2, né? Que é o Soldado Invernal. Mas também tem uma vibe, lógico, de Esquadrão Suicida. Vilões, os vilões da... Não os vilões, mas... Aqueles anti-heróis. Vilões, mas anti-heróis ali que foram contratados pelo governo e agora eles estão sendo alvos de queima de arquivo. Entendeu? Então, é o clássico, né? E eles vão ter que se juntar aí pra eles conseguirem sobreviver. E Helena Belova, que é a nova Viúva Negra, já era uma assassina de aluguel pra Valentina desde o final ali de Viúva Negra. O Bucky, que conseguiu o seu perdão, mas pelo jeito vai estar meio à parte ali dos Thunderbolts. A gente não sabe ainda qual que é o papel dele. Pode ser que ele comece caçando os Thunderbolts e depois ele se junte aos Thunderbolts pra liderá-los. Temos o John Walker, que tava fazendo também, foi contratado pela querida Valentina, com essa Valentina pra fazer ali os trabalhos sujos, né? Que o Capitão América não poderia fazer, como a gente americana ele faz. Tem a Fantasma, que com certeza é uma assassina de aluguel. Tem a Treinadora, que a gente ainda não sabe o que aconteceu com ela após Viúva Negra. Tem o Alexei Shostakov, que é o nosso Guardião Vermelho, que é o Capitão América soviético, né? Eu acho que ele não vai ser contratado ali pelo governo americano, mas com certeza ele vai ajudar a Helena. Interessante é que e a Melina foi interpretada lá pela Rachel Weisz o que aconteceu com ela, né? Que ela termina o filme junto com o Alexei, que ela também pode ser a Dama de Ferro, né? Quem sabe ela volta ali como Dama de Ferro. E tem o Bob. O Bob, na verdade, pessoal, é o Sentinela. O Sentinela, pra quem não sabe, é um personagem, pessoal, estilo Superman, poderosíssimo, poderosíssimo, com um poder de mil sóis ali. Cara, muito, muito poderoso. Poderes cósmicos ali, etc. Só que ele tem um problema. Ele tem uma bipolaridade. De um lado, ele é o Bob. De outro, ele tem o Vaco. É um vilão dentro do próprio Sentinela. E é por isso que ele fica descontrolado. Estando ali dentro dos Thunderbolts, é muito perigoso. Porque se a gente tem esses personagens ao lado do Bob e ele aparece esporadicamente, não aparece muito, aparece ali a fivela do cinto dele, né? Do traje dele, que talvez vai indicar que ele vai virar o Sentinela mesmo. E aí? Será que os Thunderbolts estão sendo enviados para matar o Bob? E a Condessa Valentina conta com que eles sejam mortos pelo Bob? Ou eles matem o Bob e ela acaba matando eles também naquela armadilha ali? Quem sabe? A verdadeira vilã, para mim, no caso, parece ser a Condessa Valentina. A Val. Interessante. Agora vamos falar dos trajes. Cara, o traje da Yelena eu acho basicão, bonito. Eu gosto que eles trabalham com a Yelena Belova, diferente do que eles trabalhavam com a Riova Negra. que mostra o quanto a Marvel cresceu ao tratar suas heroínas e vilãs. A Yelena, ela não tem aquele traje colado, super apertado, para mostrar curva, para mostrar que ela é sensual. Não, ela tem um traje tático, meio folgado ali, para que ela possa fazer as acrobacias dela, etc. Eu acho isso muito legal. O John Walker, a gente americano, também não teve mudança muito brusca. É o traje dele, só que preto, né? A gente viu no final do Falcão e o Soldado Invernal. O Alexei também parece que não mudou muito. E a gente tem agora os dois trajes mais, assim, mais gritantes. Primeiro, a da Treinadora. A da Treinadora, ela ainda mantém ali sua máscara, só que eu prefiro o primeiro. Eu achei legal esse traje meio furtivo, então a máscara toda branca remete muito mais aos quadrinhos. Porém, eu achei o primeiro muito melhor, o de dentro lá do Viúva Negra. Agora, o da Fantasma é feio, né? Nossa, gente, o da Fantasma, no Homem, Formigue e a Vespa, era tão bonito. É tão bonito, cara, que eu fico, assim, muito chateado que eles tenham feito uma escolha tão estranha, né? É um traje sem graça. Eu gosto do formato dele. Ele tem, tipo, uma capa ali, alguma coisa assim. Mas, cara, as cores, a máscara é muito, muito feio. Muito, muito feio. Bom, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse novo trailer, barra velho trailer que já tinha vazado, tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês, desse lado, o primeiro reaction, o trailer vazado lá na D23. E a gente tem também muita coisa explicada. E também vou deixar um outro vídeo aqui mostrando e falando sobre as nossas primeiras impressões da série da Agatha Harkness, tá bom? Agatha desde sempre que começou. Toda semana teremos aí análise por episódio, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!